Que era da antiga, meu bravo, mais ou menos assim, pô Se você viver, o nosso samba vai dar pé É no balanço da maré Vou te dizer como é que Ela vem me dar esperando por nós Quando eu passar eu quero ouvir tua voz Se balançar atrás do trio não é nada mal O calor desse verão já é caraval Ela vem me dar esperando por nós Quando eu passar eu quero ouvir tua voz Se balançar atrás do trio não é nada mal O calor desse verão já é caraval Sai parado de espera no tempo Tira a mão do bolso, joga lá pra cima Tira a mão do bolso, joga lá pra cima Que eu na cola, tô na cola, na cola dessa menina Tira a mão do bolso, joga lá pra cima Tira a mão do bolso, joga lá pra cima Tira a mão do bolso, joga lá pra cima